E o seu circuito de sucessos volta agora lembrando que você que está em casa vai ganhar prêmios solta aí pra gente quem é o artista misterioso e você que está em casa pode ganhar aquela caixa que cada semana você vai concorrer a mais prêmios, naquela caixa vai ter tanto prêmio que você que está em casa vai arriscar toda semana pra arriscar quem é circuitodesucessos.com é o e-mail pra você, sem dúvida alguma, ganhar prêmios e você vai concorrer, e lembre-se, no último programa do mês, você arriscando hoje você arriscou, acertou, seu nome vai estar lá e você vai concorrer no final do mês a todos esses prêmios. Ano passado, sem dúvida alguma, eu fiz 15 anos de carreira e a gente comemorou aqui e a gente quer relembrar como é que foi tudo isso ano passado você que não curte o circuito de sucessos, mudou de canal, quer saber um pouquinho da minha história a gente vai relembrar nesses momentos vividos no palco do circuito ano passado que a gente está nesse mês de festa e tudo começa hoje nesse mês de agosto vamos relembrar juntos esses momentos do ano passado aqui na Rede Eco TV A minha produção antiga e amigos do Robson Dias me prestaram uma homenagem e eu quero que vocês assistam comigo, vocês assistam e eu espero que vocês se emocionem junto comigo. Solta aí pra gente a homenagem da produção para os 15 anos de Robson Dias aqui na Eco TV Robson Dias Quais palavras podemos defini-lo? Talento? Força de vontade? Persistência? Há 15 anos atrás surgiu uma pessoa no meio artístico com um único propósito alcançar seu sucesso ser reconhecido fazer o que sempre teve vontade e foi com esta determinação que Robson Dias foi conquistando cada vez mais o seu espaço quebrando barreiras brilhando por onde passa de modelo a apresentador Robson Dias passou por várias fases já participou do primeiro reality show da TV brasileira o Território na Band desfilou para diversas marcas e diversos eventos de moda teve a sua fase dedicada ao público infantil colaborou em projetos sociais como o famoso Mac Dia Feliz onde contou com a participação de diversos artistas da mídia participou do programa do mestre da TV brasileira Silvio Santos aliás foi no SBT que ele atuou em algumas novelas da casa como a novela Esmeralda apresentou o seu programa circuito de sucessos por diversas emissoras tanto de TV aberta como de Web TV e hoje está sendo este sucesso aqui na Eco TV com um programa cada vez mais dinâmico e repleto de atrações especiais como vemos Robson Dias tem muita história para contar precisaríamos de muito mais tempo para contar os 15 anos de sucesso dele se colocarmos no Youtube o nome Robson Dias podemos ver o que este rapaz já trabalhou pois é mas gostaríamos de homenagear o Robson nesta data de hoje de uma forma diferente em forma de canção Amigo é coisa para se guardar Amigo é coisa para se guardar debaixo de sete chaves e dentro de nossos corações este mês você comemora seus 15 anos de carreira e quem ganha o presente somos nós amigos, parceiros, familiares, fãs, telespectadores ganhamos em ter o seu carisma sua felicidade suas loucuras sua forma única de apresentar seus programas ganhamos em saber que você sempre procura o melhor para todos ganhamos porque você é Robson Dias que Deus te abençoe cada vez mais te dando muita saúde muita luz muita sabedoria para que você continue comemorando anos e mais anos de carreira sucesso hoje e sempre é o que deseja toda a sua produção do Circuito de Sucesso Bom gente eu assim estou me controlando porque quem me conhece sabe que eu sou extremamente emoção para poder conseguir falar porque eu já não falo direito já não tenho uma voz muito boa e aí chorando ninguém vai entender nada mas eu queria agradecer de coração a todos vocês toda a minha família a todos os meus amigos que estão aqui no palco cada pessoa que está aqui representa muito para que eu esteja aqui hoje então eu queria muito agradecer a cada um e a palavra agradecer é pouco eu fiquei assim sabe se eu pudesse em casa eu vou rever rever e com certeza vou chorar o que eu não chorei aqui porque eu já disse minha voz não é bonita e chorando não vai ficar legal então eu queria agradecer a todos esses meus amigos de coração todos que passaram ali alguns já estiveram ali na tela obrigado de coração a todos e eu desejo tudo o que vocês desejaram para mim em dobro e dizer assim que não pude trazer hoje minha família eu tenho meus motivos pessoais de não poder ter trazido espero que eles entendam e que saiba como eu recebi eu te amo aqui eu faço para todos os meus amigos para todos e assim e digo para vocês que estão em casa que eu amo vocês se eu estou aqui hoje com certeza é graças a vocês obrigado gente e vocês curtiram aí esses momentos que a gente curtiu ano passado há um ano atrás muitos amigos no palco e na grande festa que daqui a algumas semanas a gente vai ter esse momento estamos no mês de festa mas vai ter bolo vai ter espera aí no último programa você vai ganhar prêmio e bolo aqui com a gente e muitos artistas como eles que estão no palco imponentes essa música é romântica para quem está sofrendo é uma música para você ouvir e viajar e eles estão lançando em primeira mão o primeiro programa de TV eles me dão a honra de virem fazendo o palco do circuito mais uma vez com música romântica fim do mundo lançamento com Giovanni Reis e Fabrício deixa combinado assim entre nós dois põe um ponto nessa história mal contada isso já virou teatro de amador uma cena sem roteiro mal interpretada é inevitável é um absurdo inacreditável é o fim do mundo já tá na hora de assumir todos os seus erros não quero mais o seu amor eu tenho medo quem sabe agora a escuridão não te faça enxergar passou da hora vai buscar amor em outro lugar é inevitável é um absurdo é um absurdo todos os seus erros todos os seus erros não quero mais o seu amor eu tenho medo quem sabe agora a escuridão te faça enxergar passou da hora vai buscar amor vai buscar amor em outro lugar em outro lugar Giovanni Reis e Fabrício lançamento de música o que você achou dessa música? linda hein? essa agora é a nova música que eu vou ficar ouvindo no carro direto eu sei que o zóio meio viranjado é, tava mesmo eu lembrei de vários momentos essa música é a composição tua né? você não para de compor você fica sempre compondo coisa boa assim que a gente gosta né? mas ele tá no meio né? da Valéria Leão do Alex Torricelli e do Jonathan Félix parabéns e obrigado por ter lançado aqui a primeira mão né? vamos ver deixou agora né? falar de site tá na hora né? de fazer o já vai fala aí www.grfoficial.com.br show tem um CD ele ficou emocionado gente quer CD novo né? ele tava emocionado lembrando aqui você deu capa nova ficou bonito tem toda a renda aqui na nossa história tem muita coisa acontecendo né? e logo lá no bem no comecinho do mês de agosto semana que vem eu acho que vai ter um site novo pra galera com novidades né? muita novidades potes cavalo esses meninos eles tem muitas novidades sempre aqui eles são cozinheiros eles são tudo ó continua no palco do circuito nesse dia especial que é aniversário aqui do Palco São Dias no circuito de sucesso daqui a pouquinho a gente volta parabéns ah brigado olha tava esperando meus parabéns aí sim é que a gente tá tão acostumado a vir aqui é é é é verdade mas a gente ficou feliz quando os amigos nos dá parabéns a gente fica muito feliz de vir aqui principalmente nesse programa que a gente adora que é o circuito e parabenizando por esse sucesso 16 anos 16 anos de Robson Dias é Robson Dias o circuito tem 11 anos é quase a minha idade de carreira você tá desde o começo? tô desde o começo parabéns eles tudo eles brincam além de serem cantores ainda tem esse lado comediante vocês fazem isso no show também de vocês? vocês brincam deve contar a piada conta pra gente vai já que a gente tá aqui no circuito conta uma piadinha pra nós é uma piada quem vai contar agora no ar aqui vocês vão arregar agora vai vocês sabem a piada eu não sei piada nenhuma mas vocês falaram que vocês sabem eu tô aqui tentando eu tô falando dois portugueses essa foi boa essa já foi boa foi boa foi boa foi boa de português foi boa agora no palco vai cantar eles que tão aqui com a gente nos bastidores vão subir no palco aqui mas Giovanni e Riesfarlick não vão embora não que eles estão no último bloco pra dar tchau pra vocês e mais uma vez contar mais alguma novidade que lançaram música nova aqui que agora a gente curte Emerson e Poliana no palco do circuito bom demais já comprei passagem para ir embora só me resta agora apertar-te a mão se já me trocaste por um outro alguém já não me convém já não me convém ficar aqui mas não levo comigo esse amor desfeito solidão despeito e cruel desgosto no avião das nove partirei chorando vou deixar quem amo nos braços de outro e ao chorar te darei meu adeus porém juro por Deus que não quero piedade sem o pranto de quem mais deixe que se faz muito feliz faço a sua vontade e ao ver o avião sumir no espaço sumir não vá chorar também deixe que eu chore sozinho a dor dos espinhos que a vida tem e ao ver o avião sumir no espaço sumir não vá chorar também deixe que eu chore sozinho a dor dos espinhos que a vida tem Emerson e Poliana cantaram essa regravação são músicas bonitas né escolheram parabéns mais uma vez ficou linda a interpretação de vocês ficou mais gata né ele que escolheu foi difícil para colocar essa mulher para cantar certamente foi difícil mas você conseguiu né parabéns e ele conseguiu e você que está pode contratá-los para qualquer lugar para fazer show pela UFTV aqui da Emissora qualquer lugar do mundo você pode contratá-los liga aí qual é o telefone e site é 8163-7885 ou 1891-2040 Elma é isso aí a Elma eu queria aproveitar e mandar um beijo para a Elma e o site sempre muito querido e o site também né emersonepoliana.com.br e o nosso Twitter é arroba emersonepoliana é isso aí ó segue ele gente que eles já tem muita novidade sempre e continua aqui no palco do Circuito daqui a pouquinho a gente volta que aí vai ter mais um momento para vocês contarem umas novidades aí tem umas perguntas pode falar nosso Facebook também ah é vamos mandar e o Facebook meu é emerson meirelles compositor poliana ferreira perfil 2 perfil 2 eu estou acostumado a fazer assim o pessoal que vai interagindo comigo vai conversando comigo eu vou deixando apenas que fica só eu vou e tiro ela conseguiu fazer o segundo eu tiro o pessoal que eu falo com ele eu vou tirando ele foi meio mal né você foi bozinho ele é demais ele também é demais e vocês estão no melhor daqui a pouquinho a gente volta com mais emersonepoliana e também com Giovanni Reis e Fabrício nesse especial hoje primeiro programa do mês de aniversário daqui a pouquinho a gente volta com mais sempre pra vocês o surgindo o o o o o o o A CIDADE NO BRASIL